Olá pessoal, o Leviatã é descrito como um monstro marinho gigante. Entenda suas origens e o que ele simboliza, e como é representado na Bíblia. O livro de Jó descreve duas criaturas, Berremote e Leviatã, o que intriga muitas pessoas que conseguiram chegar ao fim de Jó. Mas o que são realmente essas criaturas? Em primeiro lugar, as informações sobre Berremote se encontram em Jó capítulo 40, verso 15 ao 24. Segundo livro, o Berremote foi criado por Deus e como grama como um boi. Mas ele é muito poderoso com ossos de bronze, membros de ferro e uma cauda de cedro. Ele vive nos pântanos e rios e não tem medo de nada. Berremote claramente se assemelha a um hipopótamo. Mas o hipopótamo, convenhamos, que não tem literalmente ossos nem membros de bronze e nem de ferro, mas podem ser simplesmente uma expressão teórica para descrever seu poder. A cauda, como o de cedro, é desafiadora, já que a cauda do hipopótamo é pequena. No entanto, sua identificação como um hipopótamo tem sido a visão mais comum do gigante ao longo da história. Nos anos mais recentes, com a descoberta dos dinossauros, surgiu a ideia de que Berremote descreveu-se um dinossauro. Mas, por outro lado, uma terceira visão de Berremote é que ele era uma criatura mitológica inventada, ilustrada pelos criadores da Bíblia. Mas e o Leviatã? O Leviatã é a segunda criatura mencionada por Deus. Aliás, há um capítulo inteiro do livro de Jó dedicado a essa criatura. O Leviatã é descrito como uma besta feroz e indomável. Ele é coberto por uma armadura impenetrável e tem uma boca cheia de dentes mortais. Ademais, ele respira fogo e fumaça e agita o mar como um tinteiro. Mas, ao contrário de Berremote, Leviatã é mencionado em outras partes das escrituras. O livro dos Salmos refere-se às cabeças do Leviatã, implicando uma besta multifacetada. Já em Isaías, Proverta sugere Deus matando o Leviatã, uma serpente enrolada e um monstro marinho. Uma outra possível referência ao Leviatã está em Gênesis, capítulo 1, verso 21, quando há uma menção de Deus criando as grandes criaturas do mar. Mas como era realmente a aparência do Leviatã? É comum ver o Leviatã como um crocodilo, mas alguns aspectos dessa criatura são difíceis de se conciliar com um crocodilo. Ou seja, um monstro marinho com várias cabeças e cuspidor de fogo não chega perto da descrição de um crocodilo. Assim, como no caso do Berremote, é comum para muitos hoje ver o Leviatã como um dinossauro ou criatura mitológica, ao invés de um animal real encontrado na época de Jó. Outros, no entanto, defendem firmemente a opinião de que o Leviatã era realmente conhecido por Jó e deve ter sido um crocodilo, embora com características exageradas. E para os mais curiosos, por fim, há uma terceira criatura raramente mencionada em Jó. Há pouca informação descrita disponível sobre Raabe, uma criatura que compartilhou o nome da mulher em Jericó, que salvou as espias e se tornou a ancestral de Davi e Jesus. Raabe é mencionada em Jó 26,12 como sendo cortada em partes por Deus. Já no livro de Salmos, Deus esmaga Raabe literalmente. Posteriormente, Isaías atribui a Deus o corte do monstro marinho Raabe. A identificação de Raabe é um desafio. Alguns entendem que ele é o nome poético para o Egito. Outros o veem como um sinônimo de Leviatã. Fato é que no floucore judaico, Raabe era um monstro marinho mítico, representado ao caos do mar. Fato é que na Bíblia nós encontramos mistérios e enigmas escondidos. E então, o que você achou dessas criaturas bíblicas mitológicas? Mas se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Desde já um grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto